Gente, olha, cuida do seu filho. Ah, isso é bom. Não tem onde deixar o seu filho. Ligue para... Quatro, cem? Quatro, meia? Quatro, dois? Isso aí. E fale com o Sônia. Olha lá, Juninho, já tem onde te deixar. Boa. Aperva. Tenho medo. Deixa eu ligar pra Sônia. Sonha Calejada. Alô? Alô, boa noite. Quem tá falando? É Paulo. Por que cê deu risada? Nada. Tudo bem com você? Peraí. Quem tá falando? É Paulo. Por que cê tá falando? Quero falar com o Sônia, por gentileza. Peraí. Um contesão pela minha voz. Alô. Boa noite, Sônia. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem. Estou vendo aqui o seu anúncio, cuido do seu filho, é isso? Uhum. Então, eu tenho meu filho, meu filho tem dez anos, e eu quero deixar ele durante meio período, né, porque eu preciso engatar numa atividade profissional. Como que a gente pode fazer? Como funcionam os seus serviços? Então, eu coloquei esse anúncio no jornal já faz algum tempo. Correto. E depois, como não, assim, apareceu algumas pessoas, mas dentro do que eu tava imaginando não deu certo, então eu retirei o anúncio, né? Correto. E agora eu tô comprando roupas. Certo, mas você tá cuidando de criança também ou não? É, se assim, se aparecer alguém pra tá vindo... Veja bem, veja bem, eu sou empresário, muito bem sucedido na área têxtil. E aqui, eu claro, eu não conheço ninguém, eu conheço muita gente que cuidava do meu filho em São Paulo. Uhum. Em São Paulo, ele teve duas babás que ele até achava meio que era mãe, né? Uhum. Porque eu sou separado, minha esposa mudou pra fora do país, ele se divorciou faz muito tempo, então meu filho, quando eu tenho uma babá, ele acha que a babá tem uma... como se fosse uma mãe, pega um carinho muito grande. É uma criança muito especial, uma criança maravilhosa, entendeu? Ah, é? É, uma criança linda, olhos azuis. É, os nossos filhos são amigas dos nossos olhos, né? É, e esse é o meu corpo inteiro, ele é bonito como eu. Modesta parte, né? Nossa, eu posso dizer o mesmo das minhas filhas, então, que elas também são lindas assim como a mãe. Legal, como que é o seu nome? Meu nome é Paulo. Eu vou até passar pra você dar uma palavrinha com o meu filho, e tenho certeza que você vai querer cuidar dele. Olha, Paulo, a gente poderia tá marcando uma hora pra gente se conhecer, né? Certo. E aí eu poderia tá vendo também, e aí a gente vê, se você quiser, pra mim tá tudo bem. Certo, deixa eu só ver se ele tá aqui, pera um pouquinho. Júnior! Júnior! Vem aqui, menino! Tá vindo aqui, viu? Pode falar, filho, fala com ela, o nome dela é Tia Sônia, nossa senhora, muito boazinha. Fala aqui. Alô? Alô, tudo bem, Júnior? Tudo, quem é? Meu nome é Sônia. Oi, Sônia, você que vai ser a moça que vai cuidar de mim? Filho, papai vai dar uma saidinha, ou Sônia rapidinho vai falando com ele, eu só vou ver uns negocinhos na cozinha, já volto, tá? Faz o suco pra mim, pai, por favor. Trago, filhinho, trago. Viu, Sônia? Oi, bem. Você é que vai cuidar de mim? Parece que sim. Ah, é? E como que você é? Por quê? Pra saber, eu quero saber como você é. Quem que tá falando? Por quê? Meu nome é Júnior. Ai, 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 e agora? Então, você não vai poder falar como você é? Pode falar, vem. Então, pergunta, como que você é? Como que eu posso te falar, meu? Eu sou a Sônia. Eu sei, fisicamente, Sônia. Ai, bem, e agora? Você vai ter que ver pra poder saber. Não, sabe por que eu tô se perguntando? É que o meu pai é uma pessoa muito bonita, né? Ah, é? Então, ele tem muito dinheiro e tal. E minha mãe, você sabe, faleceu, né? Ah, é? Eu sei que ela tinha ido embora pro Fala dos Estados Unidos. Então, mas pra mim faleceu. Ele falou pra mim que ele faleceu. Não, pra mim. Entendeu? Então, a pessoa vai embora, pra mim faleceu. Quem que tá falando? Então, deixa eu falar. Então, meu pai, sabe o que acontece? Ele tá sozinho. Então, ele precisa sempre sair com umas pessoas diferentes. Eu sim. Então, eu queria saber de você o seguinte. Ele quer então pra mim saber se você é bonita. Então, eu falei que você ia sair com meu pai. Ah, meu Deus do céu. O que é que eu tô falando? Meu nome é Júnior. Ah, eu acho que você tá meio brincadeira comigo, viu? Não tô, não. É verdade. Não é mentira piada hoje? Não, não é piada, não. Aqui. O que você tá falando, filho? Não, eu tô perguntando pra ela se ela vai me cuidar de mim, pai. Dá aqui. Dá aqui o telefone. Alô, Sônia. Alô. Ô, Sônia. Sônia. Oi, bem. É melhor você vir aqui na minha casa? Pode ser. É melhor, né? A gente conversa pessoalmente, né? Você pode vir amanhã? Onde você mora? Tô morando aqui no centro, aqui no prédio. Você conhece o edifício Costa Brava? Eu não conheço, não. Você não conhece? É o edifício Costa Brava, que ele é em formato de um pêndulo, né? Um pêndulo enorme, Sônia. Um pêndulo grosso, né? Um edifício grosso mesmo, sabe? Arredondado. Com um chapéu na ponta, né? Parece uma cebola na ponta. O que você tá falando? É Paulo. Paulo, você tá de brincadeira comigo, não tá não? Eu não tenho nem tempo pra brincar, meu amor. Não tenho tempo. Meu tempo, eu gosto de fazer dinheiro ou sexo. Quem não gosta de fazer um sexo gostoso? Ah, é? Fala a verdade, Sônia. É. Então, mas eu não quero te contratar pra isso, não. Quero contratar você pra cuidar do meu filho. Tá. Se você quiser depois, no decorrer do caminho, você sentir uma vontade meio estranha de me olhar porque eu sou muito gostoso, a gente conversa. Ah, querido. Eu não tenho culpa. Eu queria mesmo nascer feio, mas Deus foi muito bom comigo. Eu nasci muito gostoso, sabe? Loiro de olhos azuis. Idem. Forte. Peito peludo mesmo, sabe? Tampa até a cara de qualquer mulher com peito peludo. Nossa, que horror. É verdade. E romântico, viu? É o fim da picada. E romântico, eu sou romântico. Como você pegou meu telefone? Não, meu amor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabia que eu sou romântico? O que é que você tá falando? Olha aqui, ó. Vê se você gosta dessa música aqui da minha vitrola. Olha aqui, ó. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ah, você gosta disso? Como que é a música que eu escutei? Aqui, ó. Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo Ah, o rei. Você gosta do rei? Ah. Você gosta ou não gosta? Não. Você não gosta? Não. Então, essa aqui você gosta. Olha aqui, lei. Ó, essa aqui eu tô certeza. Yolanda. Olha aqui, ó. Yolanda Yolanda Você gosta dessa ou não? Não. Essa é a música que eu descasco mandioca antes de fritá-las. É o fim. Cada vez que eu vou fritar mandioca antes, eu descasco com essa música. Yolanda Você já descascou mandioca ouvindo essa música? Não. Você precisa marcar um dia pra você vir aqui na minha casa, viu? Não, você vai me desculpar, mas eu vou desligar o telefone. Marca um dia pra você vir descascar uma bela de uma mandioca. Yolanda Turn the lights off in this place And she's shining Eolanda